Quem não pagou o IPVA até o dia 31 de dezembro de 2016 tem duas opções para quitar o débito. Em até duas parcelas, o desconto é de 90% na multa e juros. De três a seis vezes, o desconto cai para 75%. Para pagar o IPVA, basta acessar o site da Secretaria da Fazenda. E ali ele vai ter a possibilidade de se aderir tanto ao ICMS como ao IPVA, enfim, àquele imposto que ele está buscando para regularizar. Exceto aqueles que já estão inscritos em dívida ativa. Ele tem que procurar ou uma agência fazendária ou a Procuradoria do Estado, porque aí o procedimento já é outro. No Estado, são cerca de 900 mil veículos. Quase 200 mil têm débitos com o IPVA. O governo tem para receber de IPVA atrasado cerca de 300 milhões. Mas se dá por satisfeito se entrarem no caixa pelo menos 20% desse valor, ou seja, 60 milhões. A regularização da dívida do IPVA começa duas semanas depois do início da recuperação fiscal do ICMS e do ITCD, o Imposto sobre Transmissão de Causa Mortes e Doação. O refez termina no dia 15 de dezembro. Além de ser improrrogável o prazo, até dia 15 de dezembro, ela também já prevê a impossibilidade do Estado fazer qualquer tipo de refiz nos próximos quatro anos. No total, o governo espera arrecadar com o refiz até 120 milhões de reais. Até agora, já foram arrecadados pouco mais de 20 milhões, dinheiro que ajuda também os municípios. 25% do ICMS é destinado aos municípios e 50% do IPVA também vai para o município de origem, naquele em que o veículo foi licenciado.